O suco detox é uma bebida própria para a desintoxicação do organismo, podendo trazer benefícios para o emagrecimento saudável por conta da sensação de saciedade que proporciona. Ele também melhora a saúde da pele, combate o intestino preso e a retenção de líquidos e ainda oferece aumento da disposição ao longo do dia. E para o nosso suco a gente vai precisar de 8 a 10 folhas de couve, 2 maçãs verdes, eu estou usando 2 maçãs porque as minhas maçãs eram pequenas, se for grande pode ser só 1, alguns pedacinhos de gengibre e 1 abacaxi de médio para grande. Então, agora a gente vai tirar a casca do abacaxi e vamos cortar ela em fatias, em pedaços. A maçã também vamos cortar ela em pedaços, a couve para facilitar na hora de bater. E o gengibre também. A gente começa colocando no liquidificador o abacaxi com um pouco de água e vamos bater um pouco para não forçar muito o nosso liquidificador. Aí depois a gente coloca as maçãs também picadas, o gengibre, e devagarinho a gente vai colocando a couve. Até formar, não vai ficar um suco, mas sim uma polpa. Ok? O que a gente precisa fazer é uma polpa desse nosso suco de toques. Uma dica legal para você poder congelar é você colocar nessas forminhas de gelo ou então nesses saquinhos de sacolé. Você leva ao congelador e aí sempre que quiser tomar um suco de toques, vai tirar ou dois cubinhos ou então uma embalagemzinha dessa de sacolé e vai bater com um pouquinho de água e vai estar pronto o seu suco de toques. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho